Olá a todos, este é o canal Revelar e como de costume nós temos vários temas para tratar com vocês mas hoje eu quero dar atenção a um tema especial que é o WorldCoin Para quem não conhece, o WorldCoin é uma criptomoeda criada pelo mesmo criador do chat GPT o chat de inteligência artificial que virou uma febre no mundo inteiro e que em pouquíssimos dias todo mundo já conhecia e muitos já tinham utilizado Mas agora ele vem com o tal WorldCoin que vem atrelado a uma polêmica Que polêmica é esta? Ele cria essa moeda ou criptomoeda e ele dá 49 dólares para cada pessoa que se cadastrar no seu aplicativo WorldCoin que é o aplicativo para moeda desde que estas pessoas forneçam suas íris ou seja, elas tendem a escanear a íris do seu globo ocular Não há locais de coleta, mas há dispositivos, os chamados ORBs que escaneiam os olhos dos usuários O agendamento é feito por aplicativo Você tem o local onde tem esse ORB, você vai agendar para ir até lá, escaneia e aí automaticamente você vai ganhar uma quantidade de WorldCoin que correspondem ao valor de 49 dólares Nós vamos fazer o nosso comentário a respeito disso Vamos primeiro explicar um pouquinho mais o que é isso aqui porque muita gente talvez não tenha ouvido falar Eu sei que a maioria de vocês já ouviu falar porque vocês estão sempre por dentro desse tipo de tema aqui mas alguns podem não ter ouvido falar então vamos explicar um pouquinho melhor Esse aqui é o site do WorldCoin E aqui nós temos uma contagem ao vivo, online talvez quando vocês forem pesquisar isso aqui já está mais avançado claro, no site worldcoin.org Aqui é o número de pessoas que já escanearam o sua íris Então não é pouca gente, pessoal Veja que são 2.219.469 pessoas no momento em que eu estou gravando esse vídeo Agora você multiplique isso por dólares por 49 dólares Isso aqui vai dar mais ou menos, mais ou menos 110 milhões de dólares O que é mais do que meio bilhão de reais que foi dado às pessoas Isso não é pouco dinheiro, pessoal Você imagine a quantidade de pessoas que já está fornecendo esse dado importantíssimo e privado em troca de dinheiro As pessoas realmente não prezam pela privacidade delas Elas sequer pensam o que pode acontecer lá na frente Veja só Mais dois já foram cadastrados aqui enquanto nós estamos falando 471 Depois nós voltamos aqui para conferir quantos se cadastraram nesses poucos segundos O WordCoin de escaneamento de globo ocular é controverso porque ele vai permitir que governos usem seu sistema de identificação digital Isso pertence, como já falamos, ao Sam Altman que é esse CEO que criou o ChatGPT Agora, então, ele será mais útil para os governos segundo o criador Permitindo que eles usem o sistema de digitalização biométrica que emprega para inscrever usuários Outras empresas terão o mesmo privilégio A intenção é claramente conseguir o maior número possível de pessoas a bordo Daí a generosidade, entre aspas em compartilhar a tecnologia de escaneamento de íris bem como aquela destinada a verificar a identidade das pessoas Olha, tem uma lógica em eles exigirem a íris Por quê? Porque nós estamos entrando na era da computação quântica Então não haverá nenhum tipo de chave, código Eu já expliquei para vocês que todas essas codificações de senhas, etc, de Bitcoin, ou seja lá do que for nenhuma delas será páreo para a computação quântica A computação quântica vai quebrar todos os códigos Só que a computação quântica não consegue reproduzir a íris humana Ela pode reproduzir o rosto Ela pode reproduzir expressões faciais Então a identificação por rosto pode ser quebrada pela computação quântica Mas a íris, até onde eles estudaram, não pode ser quebrada nem pela computação quântica Porque uma íris humana, ela é única E não pode ser repetida Ela é como se fosse um universo em particular, digamos assim E até se você parar para observar Observe a íris a sua própria no espelho ou a de outro Você vai ver até que ela realmente se parece com um universo No sentido daquilo que eles pintam para nós como sendo um universo Mas enfim, é algo que não pode ser reproduzido Então ela serve como uma senha muito segura Para que ninguém se passe por outra pessoa Utilizando computadores comuns ou computação quântica Então esse é o argumento do porquê que eles estão escaneando a íris E é um argumento muito válido Só que nós sabemos que os governos já estão pegando Esses dados biométricos das pessoas E muitas vezes nem sequer dão qualquer tipo de retorno para a pessoa Eles simplesmente dizem Olha, ou você fornece o seu dado biométrico Ou você não pode mais ter participação cívica Você não pode mais Sei lá, um determinado país pode dizer que você não pode votar Outro que você não pode participar de um concurso público, etc, etc Mas por que é que eles estão fazendo esse esforço E aplicando tanto dinheiro? Veja aqui, mais algumas pessoas ganhando 49 dólares Só nesse período que nós falamos aqui foram mais 7 Por que que eles estão aplicando tanto dinheiro nisso? Quem é que está financiando isso? Ora, se você parar para analisar Um país como os Estados Unidos Ele sempre foi poderoso desde a segunda G mundial Mas uma grande parte do poder dele Vem do fato de que ele era o emissor E ainda é o emissor do dólar Que é a moeda de curso global Então quando o mundo inteiro usa uma moeda Que os Estados Unidos emitia É evidente que a partir do momento em que eles podem emitir essa moeda Eles podem se enriquecer a partir do nada Então eles foram imprimindo moeda ao longo dos anos Isso foi causando uma inflação mundial Mas como eles tinham mais credibilidade Então eles podiam fazer isso As pessoas continuaram negociando em dólar Agora que estão começando a questionar esse fato Porque durante o período do flagelo Foi impresso uma quantidade muito maior de dólares Então isso desvalorizou demais as moedas do mundo inteiro Inclusive do próprio dólar Então quem tinha para receber em dólar Perdeu muito dinheiro Muitos países tinham reservas em dólar E por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que está investindo no WorldCoin Ele tem a intenção de ter a moeda de curso global em suas mãos Por isso desse investimento de 110, por enquanto 110 milhões de dólares Para fazer com que um grande número de pessoas Passem a utilizar a criptomoeda Cuja emissão está nas mãos deles Porque isso se trata de controle Não se trata de dinheiro Se trata de poder O dinheiro se imprime através de dígitos Se imprime através de papel moeda Até então, por enquanto Então o dinheiro é algo que eles fazem nascer a partir do nada Só que o poder de manipulação em cima das pessoas Isso não nasce a partir do nada É necessário que as pessoas aceitem se submeter a esse poder Por isso, veja só A empresa está pagando 49 dólares para rastrear ilhas no QN E provocou filas de 3 dias Então ela será investigada por riscos à privacidade Então você imagine aí Nesses países mais pobres Onde o salário de um mês Às vezes é de 4, 5 dólares Eles tendo a oportunidade de ganhar 49 dólares Só para escanear a ilha Isso forma filas e filas Então as pessoas mais vulneráveis financeiramente Estão indo lá Fotografando a sua ilha E aderindo imediatamente a esse tipo de projeto E aí elas acabam que estão atrelando A sua, vamos dizer assim A sua atuação financeira futura A esse tipo de moeda É uma submissão Então é poder É tudo questão de poder E aí, veja só O preço da WorldCoin Do criador do chat GPT Rompe lógica de novos tokens E fica estável Apesar de polêmica Então por enquanto ela está estável Isso quer dizer que Ainda continua valendo 49 dólares Só que é óbvio que A partir do momento em que eles tiverem Um número suficientemente grande De pessoas ali dentro Isso pode ser desvalorizado Então a pessoa acha que vai ganhar 49 dólares Ela vai lá, se cadastra Recebe não dólares Ela está recebendo Um determinado número de tokens Ali dessa moeda Que tem um preço estável Como eles dizem aqui Entre 2 e 2 dólares e 50 E futuramente Quando forem criados os meios De a pessoa sacar esse dinheiro Então talvez esse dinheiro Seja desvalorizado a qualquer momento A oferta circulante Era de 120 milhões de tokens Na segunda-feira Mostram dados do rastreador de mercado CoinGecko Então todas essas criptomoedas As pessoas ficam bravas comigo Me xingam, me marcam no Twitter Eu vi essa semana E o pessoal fica bravo comigo Porque eu digo Olha, isso é tudo uma armadilha É que as pessoas querem viver de ilusão Elas acham que vão viver sem trabalhar E que isso não terá consequências Vai ter consequências sim, pessoal A consequência é a perda da liberdade Todos os que estão se atrelando Às criptomoedas Achando que isso vai ser a salvação Estão vivendo uma mentira E aí eles dizem Não, você diz isso porque você não entende as cripto Então vamos ver quem é que entende e quem não entende Eu posso não entender da tecnologia De uma maneira tão aprofundada Quanto alguns entendem Só que eu posso dizer também Que eu entendo bem de gente E podem ter certeza que eu entendo Das pessoas que estão por trás dessas criptos Qual a intenção delas Mas acredito quem quiser Quem não quiser que continue Vamos adiante Aqui temos mais coisas para tratar Eu só digo o seguinte Isso aí em algum momento Vai fechar o cerco em cima das pessoas Agora eu queria mostrar isso Vocês lembram quando nós mostramos Uma massa escura estranha Nos céus da Austrália Que era isso aqui Aí o pessoal mais uma vez Não, porque isso aí não é verdadeiro Que isso aí é fake Ou isso é só uma Alguns diziam que era uma fumaça De algum tipo de chaminé Ou qualquer coisa assim Mas não era, pessoal Era algo realmente bizarro Inexplicável E inclusive aqui Alguns chegaram a compará-la Com o Dementador Do Harry Potter Mas seja lá o que for Isso chamou a atenção das autoridades Que agora estão tentando descobrir O que é essa nuvem estranha Que apareceu na Austrália De acordo com o Yahoo News O especialista Martin Singh Disse que isso seria um fenômeno Chamado como nuvem escudo Chamada também de panos Caracterizada por uma aparência rala e fraturada Então é isso aí que algumas pessoas Aqui um especialista disse que poderia ser Outros já dizem que não há Uma explicação técnica para isso ainda Não sei Quem é entendido aí que confirme Outra situação que eu queria mostrar para vocês É isso aqui O comportamento bizarro dos animais Retornou Dessa vez Através das baleias Que antes de um encalhe coletivo Deixou os cientistas perplexos Porque antes de elas encalharem Elas começaram a se aglutinar Até formaram aqui Um formato daquele coração de Eros A imagem impressionante De um grupo de mais de 100 baleias Piloto de Barbatana Longa Se comprimindo dentro de um círculo Próximo a uma praia distante Da costa da Austrália Deixou os cientistas perplexos As imagens que vimos na costa São únicas Nunca vimos isso antes Por quê? Na minha opinião Isso tudo é devido A questão magnética A movimentação do Polo Norte Vocês sabem Os que acompanham mais tempo Aqui no canal Está ocorrendo já Mais ou menos 400 anos Só que agora Nos últimos anos Ela se acelerou Se acelerou ao ponto Em que muitos aeroportos Do mundo já estão modificando A pintura em suas pistas Para quem não sabe As pistas de aeroportos Elas têm numerações Que indicam A inclinação A latitude e longitude E a inclinação Em relação ao Polo Norte E eles estão mudando Porque O número de graus Dessa inclinação Se alterou de uma maneira Tão substancial Que precisou ser modificada Para que os pilotos Possam se orientar melhor Então Há uma movimentação Do Polo Norte Magnético Claro Não o Polo Norte Geográfico Mas o Magnético E eu penso Que isso tenha afetado Os animais Inclusive Já mostramos Coisas como Esta aqui De formigas Que também Ficam se movimentando De maneira bizarra Elas chegam A correr Tanto Mas tanto Em círculos Que elas Entram em estado De exaustão E perecem Perdem sua vida E ficam E se colocam No centro do círculo Sem vida Já E exaustas Muitos animais Estão demonstrando Porque eles tem Mais sensibilidade Do que nós A natureza Eles estão Demonstrando Que estão Sofrendo Os efeitos Do que está Acontecendo No Polo Magnético Inclusive Eu queria mostrar Para vocês Isto aqui Isto aqui É em Marrakech No Marrocos Mais uma vez O céu vermelho Aparentemente Este céu vermelho Aqui Vem De um A grande tempestade De areia Só que Isto é a alegação Mas não me parece O caso Porque as pessoas Estão aqui na rua Tranquilamente Filmando Sem nenhum tipo De cobertura Nos olhos Na boca Então não parece Ser uma tempestade De areia Embora que é isso Que está circulando Nas redes Que é proveniente De uma tempestade De areia Não me parece O caso Porque as pessoas Parecem bem tranquilas Na rua Estão conversando Imagina uma tempestade De areia E você Abrindo sua boca No meio Da tempestade De areia Não parece o caso Mas enfim Seja por um motivo Ou por outro Marrakech Em Marrocos Todo vermelho Uma outra situação Que eu queria mostrar Depois tem mais uma Que eu deixei por último Porque é a mais Estranha de todas Isto aqui é uma anomalia No solo da Jordânia Pessoal Por enquanto Não apareceu Nenhuma explicação Parece uma espécie De pólvora Algo assim Que começou a Simplesmente Queimar no solo Da Jordânia As pessoas isolaram A área onde isso apareceu Mas se for pólvora 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 normalmente Ela tem que ser produzida Juntando algumas misturas Químicas Mas de qualquer maneira Sendo pólvora O estranho também É que isso tenha dado Ignição Sozinho Então veja O pessoal até isolou A área ali Para Que se fosse algo Perigoso As pessoas não se aproximassem Se alguém souber O que é isso aqui Puder deixar nos comentários Ou talvez tenha Pelo menos uma opinião Do que pode ser Talvez a pessoa não saiba Mas tenha uma opinião A gente aprecia Aqui Coloque nos comentários E por último Isto aqui pessoal Que eu queria mostrar Para vocês Isto aqui está acontecendo Ou melhor Já aconteceu No Canadá Mais uma anomalia Dessas Inexplicáveis Que estão surgindo Aí aos montes Ultimamente Quem explica isso aqui Até agora Não vi nenhum tipo De explicação razoável A respeito do que Poderia ser isso E não é pessoal Porque nós temos agora Cada um Uma câmera filmadora Nas mãos Através do celular Que isso aqui Está aparecendo Em maior quantidade Não é isso Porque celulares Com filmadoras Nós já temos aí Mais de uma década Tranquilamente Mas agora Nos últimos dois Três anos Isso aqui Tem aparecido Principalmente agora No ano passado Finzinho do ano passado Início desse ano Para cá Esse tipo de coisa Aqui tem aparecido Muito nos céus Não sei Se todos aqui Se todos aqui Têm acompanhado Isso aí Bom Quem está inscrito Aqui Acompanhou Com certeza Porque a gente Publicou muita coisa Disso aqui Mas enfim Vamos continuar Trazendo aqui Cada um E cada um Entenda isso aqui Como achar melhor A gente tem Dito Que pensa Que é Mas Nem todo mundo Concorda Com a nossa opinião O importante É que a gente Traz os fatos Para que você Fique Não fique Alheio Ao que está acontecendo Tá bom Pessoal Esse é o vídeo de hoje Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau